Música 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 Olha a porta, olha a porta. 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 Olha a porta. Olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta. Olha a porta, 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 olha a porta. Olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta. Olha a porta, 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 olha a porta. Música 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 Música